Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um mousse, que ele é bem rapidinho de fazer, vocês não tem noção na delícia que fica e ó, é dois sabores. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Você quer aprender? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é facinho de fazer esse mousse. No meu bau eu vou colocar aqui ó, uma caixinha de leite condensado, vamos colocar uma caixinha de creme de leite e eu vou utilizar aqui ó, um suco sabor morango, tá? Vamos dar uma boa misturadinha. Misturou bem, agora vamos levar na nossa batedeira. A gente vai dar uma boa batida nele, até ele ficar bem cremosinho ó. E eu vou adicionar aqui ó, um copo de iorgute natural, que ele vai dar todo um diferencial no nosso mousse. E agora a gente vai bater até deixar bem emocionado, para dar uma leveza no nosso mousse né pessoal. E olha só que beleza ó. E olha só pessoal, ele fica nessa consistência. E a gente bateu por uns 5 minutinhos aqui na batedeira. E agora vamos colocar em um refratário. E a gente vai levar no freezer por 10 minutos. Enquanto esse daqui vai para o freezer, a gente vai fazer a nossa segunda parte do mousse. Enquanto a nossa primeira parte está lá no freezer, a gente vai para a nossa segunda parte ó. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E eu vou utilizar aqui ó, um suco, um pozinho de suco sabor maracujá. Lembrando pessoal, que você pode estar utilizando o sabor que você desejar tá. Eu estou usando morango e maracujá, que foi o sabor que eu escolhi aqui, que eu acho muito gostoso. E agora é só dar uma boa misturada. E aqui pessoal, é o mesmo procedimento do nosso primeiro mousse ó. Vamos bater ele na batedeira. Esse procedimento aqui é para ele pegar uma leveza. O nosso mousse fica bem levinho, bem airado. Fica delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Já vai deixando aí nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Porque eu quero mandar um grande beijo para vocês, tá bom? E aqui eu vou colocar ó, um copinho de iogurte natural. E a gente vai levar para bater aqui mais ou menos uns 5 minutinhos, até ele dar uma boa airada. E agora aqui pessoal, ó, é só despejar a parte do nosso outro mousse, ó. E agora pessoal, a gente vai levar no freezer por meia hora. E a gente volta para mostrar o resultado final. O nosso mousse acabou de sair do freezer e olha só que beleza que ficou. E então o que vocês acharam? Ele é facinho de fazer e ó, fica delicioso. Vocês viram a cremosidade do mousse? Eu tenho certeza que vocês vão adorar, gente. Já deixa aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Porque a gente tem uma receita melhor que a outra para vocês, tá bom? Compartilhe com os seus amigos. E ó, fiquem com Deus. Até a próxima receita. Tchau, tchau gente.